No Maracanã, Fla-Flu de Romário contra Renato Gaúcho. Logo aos 5 minutos, cruzamento de Ronald. Renato acerta a cabeçada e acaba entrando com bola em tudo. Fluminense 1 a 0. Forner para o Flamengo. No segundo pau, mais alto, aparece o zagueiro Jorge Luiz. É um empate 1 a 1. Aos 40 minutos, Jair levanta na área e Jorge Luiz sobe sozinho. Para marcar, contra Fluminense 2, Flamengo 1. Finalzinho de jogo, arrancada do baiano capitão que substituiu Renato. Ele enfia um bolão para Leandro Silva, passar pelo goleiro Emerson e bater quase sem ângulo. Final Fluminense 3, Flamengo 1.